Depois do serviço Essa barra aqui é uma barra que estava no vestido Você repara aqui Até para a pessoa que faz o vestido não cometer esse erro aqui O detalhe do tecido é meio um grafite E pegou e botou a linha preta E ficou toda enrugada a barra A barra do vestido Para você também que está aí Que mexe com costura e quiser Pegar mais um jeito de fazer ela mais legal, mais bacana Aqui você vai no ferro Deixa uma sobrinha para dentro E frisa ele todo no ferro primeiro e antes de você fazer E antes de você overlockar Vai sobrar umas pontinhas Depois você corta no overlock para ficar legal E sempre trabalhar com a linha Sempre da cor do tecido Para ela sumir dentro da costura Não ficar uma coisa muito brega Muito feia né Com a saia rodada ela já Fica mais bacana De um estilo mais diferenciado Vamos costurar ela aqui ó O que acontece A parte de baixo da máquina A serrilha Ela puxa o tecido E essa parte daqui Que você joga ela para dentro Ela sempre é maior um pouquinho Porque sempre na boca Quando ela vai descendo ela vai abrindo Então Eu gosto de trabalhar aqui Você bota uma meta A largura aqui do pezinho de máquina E sempre segue essa meta Visualize o ponto Ver se não está Que é um vestido de seda Ver se ele não está Travando Sempre fica regulando Fica sempre de olho no ponto de sua máquina É muito agradável É isso que você Porque a serrilha Ela vai puxando o tecido na parte de baixo E não deixa o tecido enrugar Né Porque aquela barra toda enrugada Em o Tava Depois você vai no ferro E dá uma passada Top E ele fica Legal a barra do vestido Sempre tentando Botar uma linha Para dar cor do tecido Para Ela sumir no tecido Né Quanto menos costura na peça Mais bonita Fica a sua costura E aí E aí E aí E aí E aí Agora você vai no ferro A vapor dá uma passada nele E a barra sua vai ficar top Só um minutinho Tá vendo? É isso aí Ficou bem melhor Deixa eu te mostrar a outra barra aqui de novo Você vê que você botou uma linha da cor Ela não dá bica a barra Fazendo desse jeito Essa aqui era preta a linha Estava toda torta Toda enrugada Esse aí é como fazer uma barra É uma saia de seta Um abraço Tchau 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 Tchau